Olá, tudo bem? Espero que esteja correndo tudo bem com você, que esteja com saúde e em paz. Bem, hoje eu venho falar sobre o valor das coisas pequenas. Nós somos no dia a dia voltados muito para o alto e para as coisas grandes. E esquecemos das coisas de baixo e às vezes tão pequenas. Que é onde nós pisamos, que é onde nós vivemos e nos movemos. A coisa da terra. Que na realidade tem tudo a ver com a nossa origem e com aquilo com que convivemos e coexistimos no dia a dia. Porque não deixemos que nos percamos olhando para o alto, para as coisas altas, para as coisas grandes. As coisas pequenas, aquelas mínimas que passam quase que imperceptivelmente no nosso dia a dia, sob os nossos pés. Às vezes tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa sobrevivência. E é sobre isso que eu escrevo agora. Mas antes, por gentileza, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe o seu like, comente. É muito importante que você comente. Isso me ajuda bastante diante do YouTube. E toque o sininho quando se inscrever, porque daí você vai ser notificado sobre novos trabalhos. E se puder, compartilhe em grupos, redes, com amigos e tal. Meu muito obrigado, viu? Então, Pedragogia da Terra Cobra, lagartixa, pedra, chão, acalma Todos olham para o alto e grande Mas o pequeno e baixo compõe a alma Corpo desnudo ao vento expande Despido de filosofia, história e geografia Rasgo a matemática e astronomia Depois de tudo, resta o que eu sinto Deslavado, nu, desmascarado afinco Não sou doutor, engenheiro, nem professor Nem afeito a inquisições e confissões Eu sou José e talvez João Afino o canto, pé ao resto do chão Eu sou o insólito Eu sou o insólito, o fugaz e o banal Apenas um poeta e nada genial Paro e olho a terra do contentamento E já sou um com ela de puro encantamento Quando era pequeno, eu queria ser grande Agora grande, volta a ser pequeno Pois a escala de piso e medida Não se aplica às importâncias da vida Um beijo no seu coração E já sou um beijo no seu coração